Era pra ser apenas um vídeo batendo bafo, mas algo inesperado aconteceu. Rapaziada, é o seguinte, tô aqui com a Lili e hoje a gente vai bater bafo, né Lili? É, eu tô aqui com as minhas figurinhas. E eu tô aqui com as minhas figurinhas. A gente vai escolher algumas, colocar aqui no meio. E quem ganhar vai ficar com todas. Exatamente, quem ganhar vai ficar com todas. A primeira rodada vai ser eu e a Lívia. Quem virar mais fica com todas essas figurinhas. Ó, vamos lá, ó. Pedra, papel, tesoura. De novo. Pedra, papel, tesoura. Ih, ganhei. O papel ganha da pedra, então eu começo. Vamos lá, 3, 2, 1. Errei, errei. Mas vai, agora é sua vez e eu acho que você vai errar também. Eu bato bafo de um jeito diferente. Eita, virou uma. Olha isso, ela conseguiu virar uma figurinha. É, uma e já ganhou de mim, né? Então, pelo visto, todas essas figurinhas você ganhou. Boa, vamos outra rodada, brother. Ah, tá querendo outra rodada comigo. Então, peraí. Agora, eu peguei as minhas figurinhas lendárias. Já que você vai colocar as figurinhas lendárias, eu vou colocar todas as minhas figurinhas. Ah, vai colocar todas as suas figurinhas? Então, eu vou colocar essas três lendárias, vou juntar com todas as figurinhas da Lívia, vou embaralhar essas coisas todas e vamos começar. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhei de novo. Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu tenho que conseguir pelo menos uma, porque se eu não conseguir nenhuma, qualquer coisa que ela virar vai ser lucro pra ela. 3, 2, 1 e... Mentira. Você viu que elas pularam? Elas pularam, mas não virou. Eu vou ter que ir de novo. Eu vou ter que ir de novo. Não, 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 não. Você errou a água da minha vez. Deixa o papel tesourão. Meu Deus! Olha o tanto que ela pegou, cara. Olha isso. Ela pegou as três lendárias de uma vez. Mano, não faz sentido. E além disso, ela ganhou todo o bolo que ela tinha de volta. Ah, Lívia. Ah, né? Fazer o quê? É tudo seu agora. Depois de ganhar de mim, chegou a hora da Lívia bater bafo com o meu irmão mais novo, o Tiago. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui na casa dos meus pais pra eu desafiar agora o Tiago. Amor, agora é a vez da Lívia bater um bafo com o Tiago, tá? Porque como eu perdi pra Lívia, agora vamos ver se o Tiago pelo menos consegue vencer, né? Sim. Tá, já tô com as figurinhas aqui. Então eu vou chamar o Tiago e você chamar a Lívia. Pode ser? Pode ser, mas a Lívia não tava com você. Não, a Lívia tava comigo. Não, a Lívia tava com você. Eu vou chamar o Tiago e você chamar a Lívia. Não, amor, a Lívia tava com você. Se ela não tiver com você, ela só pode estar lá embaixo, brincando na garagem. Ah, verdade. Pode estar lá. Porque lá tem a bicicleta que ela gosta e tudo mais. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou lá embaixo então chamar a Lívia e você vai chamando o Tiago, fechou? Fechou. Beleza, cheguei aqui na garagem. Agora, Lívia, vamos lá fazer o bapho? Você ganhou de mim aquela vez, mas dessa vez é o Tiago, tá? Meu irmão mais novo, você não vai ganhar dele não. Lívia! Mano, dentro do carro ela não tá. Aqui embaixo também não, em lugar nenhum. Pior que nem tem tanto carro aqui hoje, mano. Era pra ela estar aqui em algum lugar. Lívia! Cadê você, Lívia? Ai, mano, a Lívia não tá aqui embaixo. E aí, ela não tá lá em cima não? Você achou ela? Não. Ah, meu bem, não tá lá em cima. Ah, véi. Ou ela tava aqui embaixo brincando, ou ela ia estar lá em cima. Não faz sentido. Meu bem, você já olhou na área que fica os brinquedos? Boa. A área dos brinquedos. É aquela área que a gente passa antes de ir pro porão. Faz o seguinte. Olha na área dos brinquedos que eu vou olhar na câmera. Porque aqui é espalhado câmera pela garagem inteira. Se ela tiver passado por aqui, eu posso ver nas câmeras. Tá, vou procurar lá. Lívia, você tá aqui? Gente, você tá muito estranho. A área dos brinquedos fica aqui à esquerda. Aqui embaixo, descendo, é o porão. E tipo assim, não faz sentido. Se ela não tá ali na área dos brinquedos, eu não sei onde ela tá. É, gente, aqui ela não tá. Mas... Ah, tem um lugar que a gente ainda não procurou. O quê? Você não tem noção do que eu vi aqui agora nas câmeras. O que foi? Olha isso. Olha isso, amor. Tava aqui do nada, nas câmeras. Aqui é onde desce pro porão. Olha, olha. A Lívia apareceu. Ela apareceu. E olha que estranho. Ela foi andando na direção da escada e ficou olhando. Olhando lá pro porão como se tivesse alguma coisa. Como se ela estivesse vendo alguma coisa. A bicicleta... Pois é. Olha o que apareceu do nada. Cadê a Lívia? Não sei. Sumiu. A câmera bugou. A câmera se metida e deu um bug. Apareceu o palhaço na frente da câmera. E depois deu um bug de novo e sumiu. Ou seja... Será que isso não tem a ver com o palhaço? Ai, meu bem. Meu Deus do céu. Então, pera. Se o palhaço fica lá no porão, ela só pode estar lá no porão. Boa. Boa. O palhaço, ele deve ter aparecido na câmera justamente pra deixar claro de que ela pode estar lá no porão. Eu vou lá. Eu vou lá no porão agora. Beleza. Com certeza, ela deve estar lá embaixo. Vou lá agora. Palhaço, é o seguinte. Acabou a brincadeira, tá? Pode aparecer. Pode aparecer que eu sei que você tá aí e que a Lívia tá aqui também, tá? É. Eu já entendi tudo. A Lélia falou que às vezes você deve estar brincando com a gente. Mas só pra fazer umas brincadeiras, porque você às vezes quer ser meu melhor amigo. Mas desse jeito, você nunca vai ser meu melhor amigo, tá? Desse isso, essa não é a forma certa de ser amigo de alguém. Você tem que ser legal, tem que ser legal com as pessoas. Tem que parar de ficar só fazendo trollagem, trollagem, trollagem com a pessoa. E bem que eu também tenho que parar de fazer isso. Mas enfim, a gente tá falando de você aqui, não é de mim. Eu não sei nem por que eu tô falando com você. Cadê a Lívia? Pode aparecer. Tá aqui, né? Tá aqui pro fundo. Deve estar aqui pro fundo. Porque é por aqui que você fica. Nossa, uma teia de aranha na minha frente. Nossa, sem luz aqui a gente não consegue ver nada direito. Palhaço! Cadê você? Cadê a Lívia? Lívia! Onde você tá, Lívia? Eu vim te buscar, Lívia. A Dita tá lá em cima esperando você e eu também. Mano, isso na verdade pode ser até uma estratégia do palhaço. Uma estratégia pra eu vir aqui embaixo achando que ela tá aqui. Sendo que na verdade, eu deixei a Natália lá em cima sozinha, inclusive. Amor! 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 Amor, deixa eu... O que é isso? Tô lá, gay! Não, vocês tão brincando comigo. Vocês tão de brincar... Não, vocês devem estar brincando comigo. Eu tava lá embaixo procurando vocês agora. Lívia! Eu achei que você tinha descido. Você tava aqui o tempo inteiro? Eu tava aqui o tempo inteiro. Amor, você sabia disso? Sabia. E por que você não falou nada comigo? Porque é uma trollagem, né? Trollagem a gente normalmente não conta. Vé, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. E eu tava falando lá embaixo que não dá pra ficar só tendo trollagem, trollagem, trollagem. Do nada, você acaba de fazer uma trollagem comigo? É. É isso mesmo. Quer saber? Eu não vou nem continuar esse vídeo. Não vou continuar. Ia ser um campeonatozinho de bater bafo. Mas pelo visto, vocês querem ficar mais me trollando do que fazendo campeonato. Tchau! 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 Tchau!